Esta semana no Saúde em Foco, um olhar sobre a água, higiene e saneamento em África, os desafios. No alinhamento, uma empresa inova para que comunidades consideradas remotas tenham água potável. E a Organização Mundial da Saúde diz que a Covid-19 já não é mais uma emergência global. Este é o Saúde em Foco. Olá, este é o Saúde em Foco. Comigo, a mãe Miguel. Água limpa, saneamento adequado e higiene contribuem para uma boa saúde e bem-estar. No entanto, 2 bilhões de pessoas em todo o mundo carecem de água potável, de acordo com as Nações Unidas. Agências das Nações Unidas dizem que muitas pessoas em todo o mundo usam serviços de saneamento inadequados ou praticam a defecação a seu aberto. Além disso, metade de todas as unidades de saúde onde as práticas de higiene adequadas são essenciais, não possuem água e sabão ou solução desinfectante para as mãos a base de álcool. Quando a água potável e esses serviços não estão disponíveis, doenças como a cólera ou a poliomielite podem se espalhar e afetar crianças e comunidades. A cada ano, doenças evitáveis devido à água imprópria e saneamento precário matam pelo menos 1 milhão e 400 mil pessoas em todo o mundo. Muitas vítimas são crianças com menos de 5 anos. O Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, alerta-se sobre a falta de água limpa, saneamento e higiene e as consequências devastadoras nas comunidades em África. O acesso inadequado à água, saneamento e higiene, também conhecido como WASH em inglês, está a ameaçar a vida de 190 milhões de crianças em 10 países africanos. Uma análise do Fundo das Nações Unidas para a Infância diz que cerca de um terço das crianças nesses países não têm acesso à água básica em casa. Os países mencionados incluem Beni, Camarões, Nigéria e Somália. A África está a enfrentar uma catástrofe hídrica. Enquanto os choques climáticos e relacionados à água aumentam globalmente, em nenhum outro lugar do mundo os riscos crescem tão severamente para as crianças. Tempestades devastadoras, inundações e secas históricas já destroem instalações de casas, contaminam os recursos hídricos, criam crises de fome e espalham doenças. Muitos dos países mais afetados, principalmente no Sahel, também enfrentam instabilidade e conflitos armados, de acordo com o Unicef. Isso agrava ainda mais a falta de acesso das crianças à água potável e saneamento. Muitos morrem como resultado. Werner Orbe Meia é diretor do escritório da Organização Mundial da Saúde na sede da ONU em Nova Iorque. O mundo está a enfrentar um surto de cólera, como muitos de vocês sabem, com mais de 30 países afetados e muitos deles não tinham uma doença há décadas. É uma lição muito clara para nós que o saneamento e a higiene da água potável segura são soluções sustentáveis e de longo prazo para acabar com a emergência da cólera e também para prevenir futuras. O Unicef diz que 2 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm água potável e quase metade da população mundial carece de serviços básicos de saneamento. A agência da ONU pede um aumento no financiamento com o fortalecimento da resiliência climática e priorização das comunidades mais vulneráveis nos programas de água e saneamento. A doutora Rabiati Ahmed Rufay é diretora clínica do Centro Blue Ive e Abuja na Nigéria. Ela fala sobre o impacto da água, saneamento e higiene na saúde e como melhorar o acesso em África. O Unicef está a trabalhar incansavelmente para fornecer água potável e saneamento para crianças em todo o mundo. E em sua análise recente de 2020 descobriu que uma em cada quatro crianças não tem acesso a serviços básicos de lavagem das mãos em casa. Mulheres e crianças são afetadas de forma desproporcional. As mulheres às vezes durante a menstruação, por falta de acesso a saneamento e a casas de banho, faltam à escola. Elas não vão à escola porque carecem de tais instalações. Crianças em áreas de conflito e crianças de áreas atingidas pela pobreza carecem de instalações em casa. Então elas correm mais riscos de contrair todas essas doenças diarreicas e infecções. As doenças transmitidas pela água mais comuns, endémicas, principalmente no norte da Nigéria, são a cólera, a febre de tifoide e a giardias. Todas essas doenças são doenças transmitidas pela água. Também há esquitosomose. Doenças transmitidas pelo saneamento são febre, paratifoide, sarna, poliomielite. Todas essas doenças estão relacionadas a práticas de saneamento precárias. O que eu sinto é que o mais importante é aumentar a consciência. Também devemos garantir que as regulamentações governamentais sejam mantidas. Podemos aumentar a infraestrutura, cavando poços furos nas comunidades. Temos que monitorar também para garantir que o padrão de qualidade da água seja mantido naquela comunidade, fazendo fiscalização. Existem medidas simples que podemos tomar em cada casa para garantir que estamos protegidos da água que bebemos e também do ambiente. Uma delas é fervendo a água por um minuto. Depois de ferver a água, ela mata germes, bactérias e vírus por um minuto e, em seguida, é segura para beber. Em segundo lugar, existem comprimidos de purificação, que são produtos químicos que ajudam a matar todos esses vírus e são seguros para beber. Existem também filtros de água. Você pode usar filtros de água que filtram esses organismos e é seguro bebê-la. Você não deve beber de uma fonte contaminada. Tente beber de furos e poços e também guarda água num recipiente limpo com tampa. É evidente que a lavagem das mãos reduz drasticamente os riscos de doenças transmitidas pela água. Você tem que ter certeza de descartar os seus resíduos, manter o seu ambiente limpo, porque se você deixar restos de comida por aí, estará a atrair roadores para se alimentarem e eles passam doenças. O que lhe rodeia também envolve a limpeza da relva. Não guarda água porque os mosquitos crescem nesta água estagnada. E sabemos que a malária é uma das doenças mais desafiadoras com as quais lidamos. O que lhe rodeia é uma das doenças mais difíceis. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias. Que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo. E unímo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo. Com acesso a água potável a tornar-se cada vez mais difícil em muitas partes do mundo, uma empresa usa tecnologia inovadora para ajudar a resolver esse problema em comunidades carentes aqui nos Estados Unidos. A água potável é um recurso vital que está fora do alcance de uma em cada três pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Isso inclui mais de 2 milhões de americanos vivendo sem água corrente, algo que a Organização Sem Fins Lucrativos Dig Deep quer ajudar a resolver. As famílias nativas americanas têm 19 vezes mais chances do que as famílias brancas de não terem água corrente. E as famílias negras e latinas têm duas vezes mais chances. A nação Navarro é a maior reserva nativa americana do país, estendendo-se pelos estados de Utah, Arizona e Novo México. 40% da população aqui não tem água corrente, o que significa que as pessoas geralmente viajam até 100 quilômetros para obter água. Para ajudar a resolver esse déficit de água, a empresa Source Global instalou painéis hidrelétricos para coletar vapor do ar e criar água potável para 500 residências na reserva. Ao ver um painel hidrelétrico Source, ele se parece um pouco com o módulo solar normal, exceto por ser um pouco mais grosso. E o que faz é observar a luz do sol e o ar para produzir mais água potável perfeita. Se nós os dois tirarmos um de uma caixa e colocarmos no chão, em 15 minutos, meia hora, teremos um copo de água. Cada hidropainel é um abastecimento de água independente. Esse é um desenvolvimento que mudou a vida da nação Navarro, especialmente para os membros mais velhos da comunidade. A realidade é que os países de alta renda têm essas crises hídricas invisíveis, nas quais as comunidades, dentro dos seus limites, que não têm água corrente, são frequentemente ignoradas. E isso é simplesmente inaceitável. Com a mudança climática e a infraestrutura envelhecida contribuindo para as pressões populacionais sobre o abastecimento de água, o Hechter disse que o que é necessário é um alcance abrangente e proativo para todas as comunidades sem água potável segura. A Organização Mundial da Saúde anunciou que a Covid-19 já não é mais uma emergência global. O diretor-geral desta organização, Tedros Adhanom Ghebreyeso, disse que a decisão se baseia na diminuição do número de hospitalizações, admissões em unidades de terapia intensiva e mortes devido ao Sars-CoV-2. No entanto, ele diz que a pandemia não acabou e que milhares de pessoas ainda morrem do vírus todas as semanas. Por outro lado, os especialistas identificaram uma nova estirpe do coronavírus que, segundo eles, tende a causar conjuntivite nas pessoas. Trata-se de uma estirpe que é a variante da Omicron da Covid-19. Reportada pela primeira vez em janeiro, esta estirpe se espalhou em países como a Índia e a Indonésia. Tende a produzir conjuntivite, principalmente quando infeta crianças. Pode causar irritação ocular, leve, agrave, visão turva e até a secreção ocular. Ativista Nugana vai nadar nos quase 500 quilómetros de Rio Volta, incluindo o Lago Volta, para chamar a atenção para o agravamento da poluição da água. Ivete Tete, que vai nadar várias horas por dia durante mais de um mês, também está a recolher amostras de água para testar a poluição. O Lago Volta, Nugana, é o maior lago artificial do mundo em área de superfície. E a ativista Ivete Tete está a nadar por toda a sua extensão de quase 500 quilómetros. Em menos de um mês, ela já nadou 300 quilómetros, até 14 por dia, para aumentar a consciencialização sobre o agravamento da poluição da água Nugana. As pessoas não tomam nenhuma ação, a menos que se importem. E o que estamos fazendo com a natação é basicamente trazer as pessoas para a experiência de como é e o que é estar nessas partes absolutamente incríveis do Gana. E também mostrar a elas que vale a pena chamar nossa atenção para o espaço, para garantir que estamos preservando sua beleza. Tete está a ser acompanhada por pesquisadores da Fundação Or, que apoiam na natação e na luta contra o desperdício testo. Eles estão a recolher amostras de água e ar ao longo do caminho para estudar o que causa a poluição da água. Gana importa cerca de 15 milhões de peças de roupas de segunda mão a cada semana. Mas Tony Blair Institute for Global Change diz que cerca de 40% delas acabam em aterros sanitários e depois na água. O número de tentáculos de roupas na frente das praias e outros mananciais de água aumentou com o tempo. Agora, as microfibras e os produtos químicos dessas roupas, dessas peças de roupas que se espalham pelas praias, vazam para a água e acabam poluindo a água das comunidades que vivem dentro e ao redor dos mananciais. As Nações Unidas dizem que 76% das famílias ganesas correm o risco de beber água contaminada. O principal objetivo da organização é elevar a política de responsabilização para o Norte Global, Europa e América, pelo mal que nos é causado pela fabricação de roupas. E assim, os dados que obtemos são evidências. Tete afirma que ao completar natação, espera inspirar outras pessoas a proteger o meio ambiente uma abraçada de cada vez. Água e saneamento dominaram o nosso programa hoje. Saúde é o mais precioso que temos e por isso voltaremos para a semana. Realização de Bárbara Freira Santos. Eu sou o Rens Miguel. Siga-nos em www.veioportuguês.com. Até para a semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri